Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego, do Jurassic World Evolution 2. Não é o Lego Jurassic World Evolution 2, porque não tem, infelizmente, né? É o Jurassic World Evolution 2, galera. E estamos aqui com uma cena, né, de um Triceratops, ó, o Nazuto Ceratops pegando no chifre do outro ali. Tá pegando aqui. Eu comecei a cena, geralmente começo mostrando algum dinossauro, né? Tá no modo pausa, obviamente, né? E esse aqui tá pegando no chifre do outro. Enfim, galera. Seguinte, no vídeo anterior a gente conseguiu a segunda estrela, galera. Estamos ali com duas estrelas na avaliação, né? A próxima estrela vai vir com 582.500 dólares ou dinheiro ali que a gente conquistar, certo? E agora, pra gente conquistar isso, eu preciso melhorar a avaliação do transporte, oferecimento de abrigo não tá no máximo ainda e o alojamento também não. E tudo isso aí vai atrair mais visitantes, assim como também, obviamente, os dinossauros, né, meus amigos? Os dinossauros, o aumento dos dinossauros aumenta também o público. Aqui, por exemplo, temos 855 de... É... como é que fala? De atratividade. E aqui, nessa outra cela, temos 973. Mas, dependendo, às vezes fica até com 1.000 aqui, essa aqui. Ela fica até perto de 1.000. É porque muitos ficam longe, né? E não dá pros visitantes verem. Enfim. Vamos lá. Eu tenho aqui mais alguns ovos, 4 ovos, pra liberar aqui do Nasutoceratops. Eu vou liberar eles, né? Porque já estão aqui. Eu não vou perder o dinheiro que eu já investi. Vamos lá. Preciso apenas de você. Aliás, pra fazer essa tarefa, né? Enquanto ela vai fazer essa tarefa aí... Não vai dar pra eu fazer mais nada. Eu vou, na verdade, tirar fotos. Enquanto ela vai tirar essa... Enquanto ela vai fazer essa tarefa, eu vou tirar fotos, porque a gente arrecada um pouco mais de dinheiro. Se você for, de tempos em tempos, tirar fotos dos dinossauros, né? Você vai arrecadar dinheiro, que é o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Modo foto. Quanto mais dinossauros couber na sua foto, melhor. Você vai ganhar mais dinheiro, né? Ganhamos quase 50.000 aqui. Deixa eu ir ali onde tem o... O dinossauro pescoçudo, que eu esqueci o nome dele agora, que o nome dele é meio esquisito. É o... Niger-Sauro. O Niger-Sauro. Um deles, aliás, tá dormindo, né? Não vai dar pra ver, mas acho que vai sair aí o valor. 63.000. Eles geralmente dão bastante. Se você conseguir pegar eles e o... O Dracorex junto, né? Dá um valor ainda maior. Deixa eu tentar me afastar aqui, que eu vou tentar pegar eles de costa junto com os Dracorex ali. Acho que aqui dá, ó. Acho que vai dar. Aqui, mais ou menos. A gente não tá vendo, mas aparece ali que, né? Aparece Dracorex e tudo mais. Deu mais 40.000. Já estamos com 350.000 aqui. Deixa eu pegar aqui de longe os... Nasultoceratops. Beleza. Quanto mais eu pegar, melhor, ó. Tem alguns aqui, outros lá no fundo. É, tá bom, tá bom, tá bom. Já deu aí 300 e tantos mil. Aproveitando que a gente ganhou esse dinheiro, que esse dinheiro vai ser usado pra investir em mais coisas, né? Eu preciso, no caso, galera, de... Várias coisas, né? Várias coisas eu preciso. Mas eu preciso deixar tudo melhor aqui. Aqui é a defesa contra a tempestade. Esse aqui é pesquisa mais rápida. Pesquisa mais barata. Que é muito bom. Eficiência. Motivação do centro... De controle. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é muito bom, na verdade. Custo do centro de funcionários lá. Melhor. Instalação especializada do centro de alguma coisa ali. Esses aí são sempre muito bem-vindos. O cientista extra e a pesquisa ali. Isso aí é uma boa pesquisa. Outra coisa. Tem aqui fósseis pra gente trazer, né? Esse aqui é de... Aviário. Esse aqui é de aviário, que é o Ceradáctilo. Eu não sei se ele vale muito a pena, sendo sincero, viu? Eu não sei se ele vale muito a pena, não. Temos aqui o do Apatossauro. Só que o Apatossauro, galera, o problema é que ele ocupa uma área muito grande. Eu, sinceramente, não sei se ele vale muito a pena. O Galimimo, por sua vez, né? Ele ocupa uma área pequena. Eu vou trazer fósseis. Eu vou trazer o Galimimo pra cá. Até porque se ele trouxer recompensas pra gente, a gente vai ganhar mais dinheiro, né? Vou aumentar o tempo aqui. E vamos esperar aqui pra liberar esses Nazutoceratops. Pronto. Vamos colocar aqui pra liberar. Coisa rápida. Liberar através de modo aéreo, né? A gente vai ficar com muitos Nazutoceratops ali, mas não tem problema não, meus amigos. A gente gosta. Ok. Já temos pesquisa disponível também de Ceratopsídio 2. Deixa eu ver essa pesquisa aí, que também é muito importante. Esse aqui é o Estiracossauro. Nunca nem ouvi falar dele. E em cima... Ah! Em cima a gente tem o Kentrossauro, que ele é bem legal e ele tem uma avaliação boa, galera. E ele combina também com o ambiente do Nigersauro. Eu vou pesquisar ele. Ele é bom, galera. Ele é bom. Vale a pena. Vale a pena. Vai por mim. Vale a pena. Beleza. Vou colocar alguém aqui que já está cansado pra descansar. Aliás, a galera vai ficar cansada logo, logo. Vou ter que ter dinheiro pra descansar essa galera aí. Vamos aguardar que mais coisas vão acontecer. Ah, sim. Mais uma coisa que eu tinha esquecido, meus amigos. O Monotrilho também já está disponível pra pesquisar. Vou aproveitar aqui os cientistas que estão aqui. Vamos pesquisar o Monotrilho. Agora eu fiquei quase sem dinheiro. O Monotrilho é importante, porque a nossa avaliação de transporte também vai fazer subir as estrelas ali do nosso parque. Pronto, galera. O Monotrilho está disponível. A pesquisa também... A pesquisa não. A pesquisa está disponível ali, mas no caso, a extração de fósseis também já foi realizada. Vamos ver o que trouxe aqui pra gente. Tomara que tenha trago coisas valiótas. Trouxe coisas boas. 40 mil. 450 mil. 40 mil. Tem mais coisa pra venda. Tem mais um aqui. 40 mil. Beleza. E só. Eu vou até desmarcar esses aqui. O Galimim, eu acho que ele já vem o 100% dele. Eu acho, tá? Geralmente, acho que ele vem o 100%. Se eu colocar tudo... Ó. Falei? Ele já vem o 100%, galera. Ele já vem o 100% dele. Tranquilão, ó. Vamos fazer. Vou fazer a extração aqui do fóssil dele. Eu vou colocar vocês dois, porque vocês dois já vão cansar. Vou colocar vocês pra descansar. Ok. E o que mais que eu quero fazer? Construção do monotrilho, né? Eu vou colocar também essas outras duas cientistas pra descansar. Aproveitar que a gente veio com o dinheiro. Tá na pausa. Beleza. Monotrilho, meus amigos. Que vai melhorar a avaliação de transporte, né? Monotrilho é no... Visitantes? Visitantes. Exatamente. 125 mil. E ele ocupa uma área grande, né, galera? Eu queria reservar essa área aqui pra ele, ó. Dá pra colocar ele aqui se eu tirar tudo isso que tá aqui e colocar em outro lugar, né? Dá pra colocar ele aqui. Ou... Ou, ou, ou... Eu acho que dá pra colocar ele aqui, ó. Inclusive, tirar esse gerador... Reserva daqui. Acho que eu vou tirar ele. Eu não queria tirar porque, às vezes, quando falta energia em sabotagem, ele é útil, tá? Bom, já é possível construí-lo aqui. Será que eu coloco ele assim ou coloco ele assim? Porque aí ele vai ficar melhor pra ele fazer as curvas, né? Boa, boa pergunta, galera. Acho que eu vou colocar ele meio assim porque ele vai ficar melhor pra fazer as curvas, né? Se eu precisar virar pra lá... Se bem que ali tem helicóptero, né? E aí, às vezes, ele não deixa passar por cima de onde tem helicóptero. Então, não é uma boa coisa. Se eu colocar assim, acho que tá bom. Acho que dá pra fazer uma curva ali, né? Antes do negócio da expedição. E aqui dá pra continuar. Que a minha intenção é colocar outra estação... Pro lado de cá, pra eles chegarem mais rápido aqui. Os visitantes chegarem mais rápido aqui, ó. Mais uma vez, eu preciso... Tomar uma decisão. Olha, esse espaço aqui cabe. Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa aqui nesse espaço. Esse espaço aqui cabe, galera. Área pequena de transporte? Área pequena, mas já vai melhorar esse negócio do transporte aí pros visitantes, que é o que importa pra gente, tá? Acho que vai ficar aqui mesmo. Eu tenho futuros planos pra essa área aqui. Vou colocar um pouco mais encostado aqui no... No abrigo de emergência. Se eu precisar passar um caminho aqui por trás, dá pra passar ali pelo lado, ó. Beleza, acho que tá bom. Vamos ligar aqui os trilhos, né? Aqui pode passar por cima, não tem problema. Eu acho que só não pode passar por cima de onde tem coisas de... Helicóptero. Ó, por exemplo, aqui não pode, ó. Porque passa helicóptero por ali. Ok, aqui dá pra fazer a curva final. Chegou, beleza. Só colocar agora caminho. Coisa rápida. Muito bem. E esse aqui vou ter que criar um caminho novo pra ele, né? Vou reaproveitar. Ah, vou ter que primeiro esperar sair ali esse negócio. Peraí... Saiu, beleza. Saiu esse negócio dali. Pra fazer um caminho novo aqui. Eu vou fazer um caminho pequeno por enquanto. Só o suficiente pra ligar aqui. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Acho que tá bom, né? Vai ligar ali, vai ligar aqui. Aliás, a energia vai dar porque é mais coisas pra gastar energia. Ih, galera. Não sei se a energia vai dar. Ih, não vai dar, ó. Gasta 5. Gasta 5. Vou ter que gastar com mais estação de energia. É, eu não queria gastar não, mas... Não vai ter... Alternativa. Vou colocar aqui perto do... Ai, galera. Tô até me atrapalhando aqui. Não dá pra colocar aqui. Peraí. Eu vou ter que ligar aqui por trás. Onde tem helicóptero, não passa... É... Torre, não passa monotrilha, não passa nada. Então, eu vou colocar aqui perto do... Guarda Florestal. Porque se der sabotagem de energia, como eu falei, como eu já expliquei algumas vezes... Se der sabotagem de energia, dá pra gente corrigir mais rapidamente o que vai estar perto. Por isso que eu prefiro colocar sempre perto. Beleza. Acho que não vai faltar energia. Acho que vai dar tudo certo. E vamos lá. Vamos esperar aqui mais uma vez. Tem também uma extração do galimimo. E a galera descansando pra fazer mais expedições logo, logo. 3, 2, 1, foi. Liberou aqui o monotrilho. A energia já deve estar no 100%. Não, não tá no 100% porque acabou de instalar outra, né? Mensagem urgente. Animal selvagem dentro da construção. Ignorar a chance de perder 100 mil. E evacuar a estação elétrica pequena 2 será sabotada. Eu vou ignorar. Prefiro perder o 100 mil. Ah, que legal. Tá bom. Fica quieto aí rapidinho, por favor. Só deixa eu trabalhar. Deixa eu nivelar isso aqui porque eu não gosto quando tá assim sem nivelar. Deixa eu ver ali também. Eu acho que não deve estar nivelado. Tá ótimo. Ó, eu vou liberar o tempo aqui, galera. Provavelmente só esse negócio do transporte já vai melhorar um pouquinho mais a nossa avaliação. Tá? 2.2, 2.3. Vamos ver. Eu achava que ia chegar pelo menos 2.4, mas não chegou. Entretanto, a gente aumentou o número de visitantes e concluiu ali um contrato, né? Uma missão. Galimimo já tá disponível. Mas não é o Galimimo que eu quero. Com dinheiro... Eu quero investir aqui num dinossauro. Aliás, não tem melhorias aqui, né? Eu quero investir num dinossauro aqui que é o nodossauro. Ele tá aqui parado e eu não consigo incubar ele, né? Vou colocar ele aqui no aleatório, como eu falei. Prefiro sempre no aleatório. Ele tem uma característica negativa que eu acho que é antissocial. Se o dinossauro for um alfa, essa modificação genética também reduzirá o ritmo com que a necessidade de área aumenta em relação à população do território. Não, não é antissocial. No caso, é negócio de território. É o antissocial, na verdade. É o antissocial. Deixa eu salvar. Beleza. Vou colocar de novo aqui. Só pra ir direto pra pesquisa lá. Vamos ver a pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Consigo fazer. E é cara ela. 600 mil. Como eu não gosto de liberar dinossauro com carácter... Ih, nem vai dar. Limite de cientista atingido aqui, meus amigos. Limite de cientista atingido. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu tô pensando em demitir alguém aqui. Se bem que... Quanto eu tô ganhando de dinheiro? Pera aí. Se não eu coloco mais um centro de funcionários... Eu tô ganhando até que bem. Dá pra colocar mais um centro de funcionários. E com esse centro de funcionários vai dar pra contratar mais dois cientistas, né? Ó, centro de funcionários. Acho que dá pra colocar do lado de cá, ó. Não é dos melhores locais, né? Mas é o que tem. É o que tem. Lá, rapidinho. Libera o tempo. Beleza. Eu quero ver se... Bora. Ih, tempestade. Olha que coisa legal. Bom, galera. Eu vou enfrentar a tempestade aqui em off. Nem vou ficar gravando pra vocês a tempestade aqui. Porque não vai ter graça, né? E aí depois eu vou mostrar contratando esses cientistas novos. Galera, eu já enfrentei a tempestade lá. Deu bastante problema. Gastei bastante dinheiro pra recuperar tudo, né? Mas tudo bem. E eu acho que talvez também esteja na hora da gente começar a mexer com carnívoros, né? E pra isso eu vou precisar pesquisar o alimentador deles. E seria bom também ter cercas mais fortes. Então eu vou fazer algumas pesquisas aqui. Do alimentador. Acho que mais uma pessoa consegue. Consegue. Duração, influência positiva. Vai dar na mesma coisa. Vai dar na mesma coisa. Ok. Do alimentador. Dá cercas também, né? Eu gostaria de chegar na última cerca ali. Só que a gente tem que chegar na avaliação 2,5. Porque aí eu não vou ter mais problemas de cerca quebrando. Porque, por exemplo, uma das cercas... Deixa eu deixar correndo aí o tempo. Quebrou. O nasotoceratope saiu. Eu tive que capturar ele. Então é meio chato quando tem essas tempestades e os dinossauros saem. Então um deles tá com tuberculose ali. Mas a gente tem medicamento, né? Já tem gente descansada. Dá pra fazer mais pesquisa. Vou investir aqui nas cercas também. Como eu falei. Caso duas pessoas. É. Não vai ter como correr. Beleza. Nossa. Vai ser até rapidão. Beleza. Essa aqui... Já vai ser possível pesquisar depois. Só vai ficar faltando mesmo essa cerca pesada, né? Eu vou conseguir trocar. E outro detalhe. Elas vão gastar menos... Elas vão poupar energia. Porque cada uma dessas cerca aqui, ó. Ela gasta 2 de energia, galera. Cada uma dessas aqui vai gastando e gastando e gastando. E vai precisando de energia, né? E aí no caso vai poupar que a gente fique gastando energia à toa. Certo? Então eu vou guardar tudo isso aí. Vou fazer essas pesquisas. E eu já mostro pra vocês os resultados dessas coisas. Aliás, eu esqueci de mostrar. Eu tinha mandado fazer expedição pro Kentrossauro, né? É Kentrossauro? Kentrossauro. Tá certo. Veio aqui coisas pra vender. 40 mil. 40 mil. E só por enquanto. Ele eu não sei se vem 100% não, galera. Vamos ver. Eu vou tentar extrair só o dele. E ver se vai vir 100%. Me parece que vai vir 100%, hein? 100%, galera. Inclusive vai dar pra incluir o resto aqui do Dodossauro. Caraca, um dinossauro que veio 100%. É bom quando vem 100% já do genoma dele. 50 mil. Mandar alguém fazer isso aqui. Com certeza é essa cientista. Ela faz sozinha. E fica sobrando pra fazer mais pesquisas. Inclusive das cercas que já acabaram, né? Cerca aqui de outro nível. Essa cientista consegue fazer sozinha. Muito bem. Domine logística. E como essas expedições também trazem dinheiro, eu vou fazer o seguinte. Mesmo eu não... Desde que não seja muito caro. Aqui no caso é. Eu ia mandar trazer mais fósseis aqui. 380 mil. Você... 510, ô lorditano. É... Não. Então eu não vou mandar mais... Porque não vai valer a pena. Eu vou investir aqui 300 e tantos mil pro Apatossauro. 390 mil, 320, né? E pode ser que não venha nenhuma recompensa boa. Ah, e os cientistas também que eu tinha falado pra vocês, né? Pera aí. Os cientistas acabou girando aqui o... Fazendo a rotatividade, né? De contratação. Porque tava aparecendo outros. E tava faltando dois minutos antes de eu mostrar aqui pra vocês. Temos aqui alguns... Novos que eu não tinha visto anteriormente. Esse aqui custa 15 mil. Ele tem bem equilibrado as coisas ali dele. Só que eu tô precisando novamente de mais pessoas com logística alta. Ou pelo menos que possa ter uma logística alta. Essa moça aqui é muito boa, ó. Ela custa 13 mil o salário dela por minuto, né? Ela tem 3 de bem-estar. Vai até 6. 2 de genética. Vai até 4 de logística. Vai até 6 e tem 1. Muito bom. E pelo salário dela, tá ótimo. Na verdade, ela é a melhor candidata daqui, viu? Tem as características também. Influência positiva. Pesquisa mais rápida. Essa aqui só tem o salário reduzido mesmo. Tratamento mais rápido. Incubação mais barata. O que é interessante. Aliás, o salário dela também é bom. Só que ela não evolui muito. Ela só vai até o 4, 4 e 5 ali das habilidades. Motivação. O estresse dele aguenta mais. Só que ele custa caro. E o primeiro aqui de... Geralmente é a sugestão, né? Também é salário reduzido. 15 mil. Logística vai até 5. Genética 5. E bem-estar até 7. Olha, essa moça aqui é a melhor de todas, cara. Porque ela tem bom... Bom... Boas coisas aqui. E aliás, dá pra gastar 1 ponto nela. Seria bom se desse pra gastar mais pontos com você, né, moça? Mas tudo bem. Bem-estar. Quem é que tem bem-estar aqui? Bem-estar já tem 4 e genética 5. Eu vou deixar você mais equilibrada, digamos assim. Eu acho que só. Acho que eu não vou contratar mais ninguém, não. Não por enquanto. Galera, é o seguinte. Eu já tô aqui fazendo bastante coisa. Já faz bastante tempo que eu tô jogando. Já estamos com quase 3 horas. E eu estou meio decepcionado. Já era pra estar mais avançado, galera. Estamos aqui com um dinossauro. O Dracorex pegou raiva, galera. Ele está com raiva. E eu preciso tirar foto pra poder começar essa pesquisa. Já pesquisei bastante coisa. Já coloquei aqui a cerca pesada. Já consegui pesquisar ela. Já trouxe o fóssil, a extração do fóssil lá do... Como é que é o nome dele? Ceratossauro. Ele vai valer muito a pena, galera. Ele vai valer muito a pena. Apesar de ser caro, porque a atratividade dele é 201, né? E logo depois também eu vou incubar, né, quando eu conseguir o Carnotauro. Porque o Carnotauro, na verdade, é 300. E o Carnotauro é legal porque ele não exige muito espaço. O Ceratossauro exige mais espaço do que o Carnotauro, galera. Por incrível que pareça. E o Carnotauro, ele fica sempre visível. Porque a única coisa que ele gosta é areia. Então, tipo, areia, água e a presa. Então ele fica sempre visível. Ele traz uma visibilidade muito boa na questão da atratividade, tá? Vamos lá tirar fotos juntos aqui. Porque já faz um tempo que eu mostrei alguma coisa pra vocês aqui. Eu já tô fazendo muita coisa. Desde o último corte que eu fiz. Então vamos lá tirar fotos juntos. Eu acho que pode ser pelo helicóptero mesmo. Tem que tirar foto daquele... É... Dracorex ali. Com raiva. Infelizmente, tadinho. Ele pegou raiva, né? A gente vai ter que tirar foto dele. Vamos ver. Beleza. A pesquisa já tá disponível. Deixa eu pausar aqui. Tinha alguma pesquisa que eu tinha que fazer com alguém com nível bem alto. Mas eu não lembro agora o que é. Mas enfim. Vamos primeiro tratar esse dinossauro. Depois eu vejo as outras coisas. Medicamento para raiva. Vamos lá. Ah, eu coloquei também melhorias nas construções. Aliás, essa moça vai conseguir fazer tudo sozinha. Melhoria nas construções na questão de... Como é que fala, galera? De custos, tá? Inclusive, a última... Deixa eu ver se eu já pesquisei. Não, não pesquisei, ó. Essa aqui eu preciso muito pesquisar porque ela vai dar a genética mais barata. Então, por exemplo, para incubá-la o ceratossauro, vai sair mais barato, galera. E eu quero muito que saia mais barato. Quero economizar dinheiro aqui, né? Vou pegar você. Beleza. Deixa eu ver se dá para fazer mais alguma coisinha aqui. Negócio de visitante também. Eu estou precisando do hotel, mas não tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro. Porque o hotel grande também ajuda bastante. Mas eu não tenho mais grana, galera. E o serviço grande em breve também. Bom, eu não vou fazer mais nenhuma pesquisa por hora. Vou só ir realmente esperar aqui, curar ali e fazer as pesquisas. E vou continuar trazendo mais coisas. Quando eu for trazer um dinossauro novo para vocês, um novo cercado, eu vou mostrar de fato. Vamos lá, galera. Eu já consigo incubar aqui o ceratossauro. Mas antes, obviamente, eu vou modificar ele geneticamente. Vou colocar aqui padrão de cores aleatório. E o padrão de estampa, né? De manchas dele ali, aleatório também. Ele não tem características negativas, pelo que eu estou vendo. Então, no caso, como ele está no nível máximo, a gente tem quatro... É... No 100%, aliás, do genoma. Dá para a gente colocar quatro coisas aqui. Vou colocar um vida longa. Um resistência. Esse aqui é tolerante. Quantidade de sobreposições de dinossauros dispostos a tolerar. Enquanto reduz a chance de atacar guardas florestais. Eu queria saber se ele se dava bem com outras necessidades ambientais. Reduzirá o ritmo. Que necessidade ambiental... Aumenta. Olha, eu vou pegar esse mais tolerante aqui. Beleza. 211 mil ficou. Para poder incubar ele. Lembrando que eu coloquei aqui a modificação de genética mais barata. Então, por isso que está mais barato aqui para incubar os dinossauros. Está bem mais baratinho. Não está tão barato, mas está barato. E vamos colocar aqui agora para incubar ele, né? Aliás, gerar os ovos. Flexa positiva. Boa. Vamos ver. Vou liberar o tempo aqui. Vamos ver quantos vai vir. Já consegui fazer, galera, também a modificação das cercas. Então, agora, nas tempestades, não preciso mais me preocupar com os dinossauros fugindo. Veio dois ovos. Preciso de 704 mil para conseguir liberar dois ceratossauros. Só que antes eu vou colocar de novo. Eu quero um grupo grande aí. Quem foi que eu mandei? Mandei você, né? Beleza. Vamos ver quantos ovos vai vir esse aqui. Espero que venha mais aí também. E aí, com isso, muito provavelmente a gente deve chegar às três estrelas, viu? Vamos ver quantos ovos veio. Dois de novo. Então, eu vou precisar de mais de um milhão aqui. Para conseguir fazer tudo isso aí. Tem uma pesquisa que está fazendo ali para a gente ganhar um contrato. Beleza. Vou fazer o seguinte também. Coisas que dá dinheiro. Tirar fotos. Você está fazendo grandes avanços. Esse último objetivo foi um exemplo perfeito. E imagino que você está chamando a atenção dos superiores. Mas lembre-se de quem está no comando, tá? Deixa eu solicitar um novo contrato. Pode me dizer quem é? Deixa eu solicitar um novo contrato, galera. Que aí, dependendo, a gente ganha mais dinheiro, né? Fotografa o dinossauro. Tomara que não seja... Dracorex bebendo. Tá bom, tá bom. Porque quando é dormindo, dormindo é ruim, galera. Quando ele pede foto dormindo... Cadê aqui? Aqui, beleza. É porque é difícil dos dinossauros dormirem. De vez em quando eles estão dormindo. Então, eu prefiro mais foto bebendo, comendo, qualquer outra coisa, né? Vou fazer uma foto daqui. Vai pegar vários. Então, a foto vai ser bem alta. E oitenta e tantos mil. Espera aí que a gente vai conseguir o dinheiro para incubar esses ceratossauros, né? Bebendo. Tem um ali que está vindo. Pode ser que ele já venha aqui beber. Até se acalmou. Vou tirar foto ali por enquanto. Cadê? Quase vinte mil. Eu acho que esse aqui vai beber, ó. Ele está vindo muito devagarzinho aqui para a água. Provavelmente ele vai beber água. Aí já vou fazer a foto dele bebendo. Exatamente, ó. Eu ia beber água. Três, dois, um. Bebendo. Beleza. Mais um contrato aí. Lembrando que eu preciso de um pouco mais de dinheiro. Então, deixa eu tirar mais algumas fotos aqui. Vou tirar uma foto daqui. Não vai ficar muito boa, mas... Pegou alguns dinossauros. Deixa eu virar aqui que acho que fica melhor. Deixa eu tirar mais algumas fotos aqui. É porque eu já repeti demais essa foto aqui. Começa a não dar tanto dinheiro, né? Deixa eu pegar agora os... Nasultoceratops daqui, ó. Dá para pegar essa gangue deles aqui. Uma foto que vai ter bastante valor. Olha o tanto de Nasultoceratops que tem aqui, ó. Beleza. As fotos já deu o que tinha que dar, né? Vamos ver se a grana agora vai ser o suficiente. Selecionar os ovos. Eu ainda não tenho onde botar eles, né? O cercado, mas eu vou resolver isso aí logo, logo. Lença positiva. Menos 20 segundos. Ainda menos 20 segundos. Quem for... Ó, menos 36... 36 segundos, não. Menos 36%, né? Motivação. Menos 20. Ah, vai dar na mesma. Então, vou usar vocês dois aqui. Aliás, não. Pera aí. Vou usar vocês dois. Já vão cansar. Vocês duas, aliás. Já vai cansar e eu coloco para descansar. Aliás, tem alguém cansado ali também. Esse outro aqui... O dinheiro já dá também. Beleza. Então, vamos ter... Vamos ter quatro Ceratossauros que eu vou ter que preparar o cercado deles. E do nada a minha voz está ficando suja aqui. Ah, e eu acho que... Não sei se eu falei, mas eu coloquei esse centro de inovação aqui para atrair visitantes, né? Deu uma melhorada. E eu consegui concluir uma das tarefas que me possibilitou chegar a 2,5 de estrela. E foi por isso que eu pesquisei a cerca pesada e já coloquei em tudo aqui, tá? Então, já não precisa mais de energia e elas resistem aí às tempestades. É o que eu... É o que eu quero, né? No caso, elas resistam às tempestades. O Ceratossauro lá no meu jogo off, galera, eu coloquei nessa área aqui ele, tá? Mas dá para colocar aí em qualquer área. Sendo bem sincero, dá para colocar aí em qualquer área. Eles precisam de uma área grande. Por isso que eu coloquei eles nessa área aqui. Se eu trazer para cá, vou ter que trazer toda uma estrutura para cá. Não é o que eu quero. Então, eu acho que eu vou colocar exatamente na mesma área que eu tinha feito em off, tá? É... Eu vou fazer para cá o cercado deles. Enfim, vou preparar tudo e já mostro para vocês novamente. Galera, vamos lá. Vamos liberar aqui o Ceratossauro. Eu vou primeiro liberar ele para depois saber o que ele precisa e do que ele gosta. Enquanto vai liberando ele ali... Aliás, eu acho que não vai liberar porque está com o tempo parado, né? Eu vou colocar o portão... Sei lá, cara. Eu coloco o portão em qualquer lugar e a equipe da guarda florestal nunca acha. Não sei se eu coloco desse lado ou do lado de cá. Vou colocar do lado de cá para quem sabe eles acharem, né? Vou colocar também aquela guarita. Nossa, obstruído pelo quê, amigo? Obstruído pelo... Não faz sentido, não, meu gente. Mas tudo bem. Vou colocar aqui bem no meio, vai. Ele vai ficar... Vai ficar disponível... Opa, peraí. Aí. Vai ficar disponível ali para ver o que eles gostam e o que eles não gostam, né? Vamos liberar aqui o tempo e vamos ver. Vamos ver o Ceratossauro chegando. E não só chegando, também ver o que ele precisa. E depois que ele chegar, vai dar para pesquisar o alimentador de presa. Porque, na verdade, o alimentador dele não é aquela carne lá, não. É o de presa. E o de presa, só para eu mostrar para vocês, eu não sei se vocês já sabem, né? Só dá para pesquisar quando eu liberar um, pelo menos um, dinossauro carne. Aliás, já dá, porque eu já liberei, né? Então já dá para fazer aqui a pesquisa da presa. Beleza, eu espero que dê. Não vai dar e a galera está cansada. Eita, nós. Deu ruim. Deu ruim. Gente, vocês vão ficar cansados. Sinto muito. Sinto muito. Eu preciso disso logo, porque senão os dinossauros vão ficar furiosos, sem comida. Vou colocar a galera que cansou aqui, que não está... Ah, ela está em pesquisa, não dá. Para descansar, mas sinto muito aí, moça. Ah, que eu não estou com dinheiro. Vamos lá. Vou até diminuir o tempo. Vamos ver aqui o bichinho chegando. O bichinho é como se ele fosse pequeno. Floresta ausente. Ceratossauro chegou no parque, amigo. Ceratossauro chegou no parque. Floresta ausente. Precisamos de floresta. É só floresta? Presa. Água. É porque ele ainda não viu a água ali. Água também eu vou trazer para cá, né? Deixa eu ver se com a grana que eu tenho, eu consigo resolver isso aí. Vamos lá. Água. Eu quero eliminar essa água aqui. Beleza. Água eu quero colocar aqui na frente. Restrição. Por que está com restrição? Nesta última missão, você acertou o alvo em cheio. Como é que para desmatar as coisas aqui, você gasta dinheiro, ó. Gasta muito dinheiro. Ah, eu acho que a restrição é porque ele ainda estava pousando ali, ó. Água, ele gosta de bastante água. Como eu vou encher aqui de ceratossauro, a minha intenção é colocar muito ceratossauro aqui. Pelo menos o quanto conseguir. Eu vou colocar água ali na frente, bastante água. A floresta eu quero colocar ela toda aqui atrás, né? Para não prejudicar a visibilidade dos... Do pessoal. Olha só, deu tudo certo. Está faltando só a presa, que a gente já pesquisou. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Eu tenho grana? Eu tenho grana. Beleza. Vou colocar, que já estava lá, aliás, né? A presa até gostaria de colocar ali perto. Vou colocar duas porque vai ter mais ceratossauros, tá? Vou até querer colocar aqui perto para a galera conseguir ver quando eles estiverem comendo e tudo mais. Mas não vai dar certo, né? E vamos liberar mais dois aqui, ó. Vai ser quatro ceratossauros por enquanto. Porque a minha ideia é colocar bem mais aqui. Ah, beleza. Alguém vai estar com descontentamento aqui. Cadê? Aqui. Descontente. Tudo bem que não afeta em nada, até onde eu sei, né? Beleza. Todo mundo vai descansar. Bastante gente descansando. Deixa eu ver o outro ceratossauro que chegou aqui. Esse aqui já tem uma cor escura, né? O outro aqui, o primeiro. Cadê o primeiro? Mudou para um dinossauro que ainda não estava aqui. Esse aqui era o primeiro, ó. Um vermelhinho. Esse aqui é mais escuro. Beleza. Estão felizes, né? Estão felizes. Água tem bastante. Floresta tem bastante. Floresta já abaixou porque chegou mais um. Tem que colocar um pouco mais de floresta. Passa aberta ainda tem bastante. Então dá para influenciar com a floresta aqui. Colocar mais floresta. Floresta vai abaixar de novo, né? Porque chegou mais um. Se bem que não. Se bem que não. Está tranquilo. Está tranquilo. Acho que é que ele ainda não tinha formado o território, né? Muito bem, meus amigos. Muito bem. E a avaliação está subindo. Eu gostaria de terminar esse vídeo com a avaliação 3. Deixa eu ver se eu consigo, né? Com mais ceratossauros. Vamos lá, galera. Já vai terminar ali para a gente liberar 4 ceratossauros de uma vez. Eu espero que dê tudo certo, viu? Que não dê problema deles ficarem todos juntos. Já tinha 4, mas 4 vai dar 8 ceratossauros juntos, né? Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui. Já está disponível? Acho que já está disponível o... Carnotauros. Isso, galera. Esse aqui é bom, galera. Esse aqui é excelente. Esse aqui é excelente. Enquanto já vai fazendo ali, já vamos pesquisando para poder fazer a expedição. Eu já expliquei, né? Mas só comentando de novo, o Carnotauro é muito bom porque ele não precisa de floresta, não precisa de nada. Ele fica visível. Dá para colocar vários na mesma cela, né? Numa cela com um tamanho um pouquinho menor do que a do ceratossauro. E ele tem uma avaliação melhor, né? Uma atratividade melhor. Deixa eu checar aqui para ver se eles estão felizes ainda com a chegada desses novos ceratossauros. Eu acho que vai dar tudo certo, ó. A floresta ainda está meio alta ali. Abaixou um pouquinho. Vai chegar mais dois. Vai abaixar um pouquinho. Vou até colocar um pouquinho mais de floresta. Água talvez um pouquinho mais também. Espaço aberto. Por enquanto ele tem bastante, né? Beleza. Calma aí. Está chegando mais um. Ó, a floresta já abaixou um pouco mais. Vou colocar um pouquinho mais de floresta aqui para ele. Vai chegar mais um, né? Deixa eu chegar o último aqui, que aí eu já confiro. É... Para ver se vão ficar todos satisfeitos, né? Ó, chegou o último. Beleza. Só a floresta mesmo que eu vou ter que colocar um pouquinho mais. Colocar um pouco mais aqui no fundo. Vai subir ali. Aí foi 100%. Beleza, meus amigos. Quase três estrelas ali, né? Para fazer as três estrelas, né? Não precisa só também de dinossauros. Precisa também servir ao público, né, galera? E o serviço aqui já está esgotado. Já está no talo já. Então o que a gente vai fazer? Eu já pesquisei o serviço grande. Vamos fazer isso aqui junto rapidinho. A gente vai colocar... Ah, eu coloquei também um hotel grande aqui, ó. Não sei se eu tinha falado para vocês. Tem um hotel pequeno. Que, aliás, dá para demolir e colocar um hotel grande aqui também. Eu acho que eu tenho dinheiro para fazer tudo isso aí. Vamos lá. Vou demolir esse aqui. Deixa eu só sair do lugar. Espera aí. Um momento. Demora, né? Para sair. Vai, meu filho. Sai daí. Visitantes. Hotel grande. Estou esperando sair do lugar. Sai. Mas que demora. Avaliação 3 estrelas. Bom, conseguimos. Conseguimos e abaixou, né? Foi para 2.9 ali. Os caminhos, ó, já estão ruins. Estão sobrecarregados, galera. O que dá para fazer aqui para melhorar a questão do caminho, ó? Você fazer outros caminhos aqui. Vai desafogando a galera ali, ó. Eu levanto a bola e você enterra. É assim que se faz. Está sentindo esse cheiro? É a minha excelência sendo passada para você. Ou talvez seja só o meu perfume. Beleza. Ó. Essa questão do caminho dá para consertar colocando mais caminho. Claro que se você tiver o caminho certo, vai dar tudo certo. Deixa eu pausar aqui. Está fazendo o hotel. Vai voltar para 3 estrelas com o hotel. E o serviço, né? Que é o que eu falei que a gente ia fazer. Serviço grande. Cadê? Aqui, ó. Serviço grande. E ele é grande mesmo, meus amigos. Ele é grande mesmo. Eu vou ter que mover algumas coisas de lugares aqui, viu? Eu vou ter que mover esse abrigo aqui para o comecinho. Eu estou pensando, na verdade, até em tirar essa pista dali. Eu vou demolir. Vou demolir, vou demolir, vou demolir, vou demolir. Vou demolir você. O trilho não, por favor. O trilho não. Espera aí. Eu já vou colocar o abrigo de volta. Esse caminho aqui não faz sentido. Ele tem essa curva, né? Vamos melhorar aqui a eficiência desse troço. Calma aí. Esse caminho. Conecta aqui. Não está sobrecarregado o caminho, então tudo bem. Ok. Deixar passar só um tempinho. Pronto. Vamos lá, porque senão vai cair também a avaliação. Porque eu tirei o abrigo de emergência. O abrigo de emergência, galera. Vou colocar ele para o lado de cá. Ele vai afetar ali do mesmo jeito, né? Afetar, que eu digo, vai ser aceito, né? Pronto. Vou colocar aqui o caminho. Beleza. Sai, mosquito. Tem mosquito aqui voando na minha cara, galera. Vou melhorar aqui esse caminho. Sai daí, mosquito. Pronto. Cadê? Visitantes. Serviço grande. Agora acho que cabe todos aqui. Vamos começar pela comida, né? Vou colocar aqui para virar automático para o lado de cá. Não vai dar para colocar dois aqui, um do lado do outro. Eu acho que não, pelo menos. Não, não vai dar, não. Mas dá para colocar para o lado de cá. Enfim, vou colocar aqui. Acho que vai caber ali, né? Vou colocar mais... Eu não sei. Eu não sei se eu coloco para cá ou para lá. Vou colocar aqui mesmo. Vou colocar o mais próximo ali da rua. Já está com o caminho largo mesmo. Beleza, foi. Volta lá. Serviço grande. Agora a bebida. Ok. Espera aí. Eu gosto de colocar alinhado aqui, se possível. Muito obrigado. E o outro não vai dar ali. Não vai caber. Não vai caber. Não vai caber. E não cabe aqui também. Que coisa, não? Olha, talvez se eu mudar o banheiro de lugar, talvez caiba. Deixa eu ver. Serviço grande. Presente. Não, não vai caber. Ah, está com substituição. Espera aí. Amiguinhos, acho que vocês vão perder um pedacinho do seu território aqui, viu? Pronto, parou. A nossa avaliação já está caindo ali. Serviço grande. Presentes. Agora vai. Amiguinhos. Eu vou ver se afetou ali os nasultoceratops, né? Mas eu acho que não. Aliás, se por acaso em algum momento eu falei triceratops, ignora, tá? Porque às vezes aqui só pensando e fazendo eu vou me confundindo no que eu vou falando às vezes, tá? Beleza. Agora eu vou liberar por alguns minutos. Calma aí. Por alguns minutos. Calma aí. Tá bom. Pronto. Por que por alguns minutos? Porque agora eu tenho que configurar para a gente ganhar essa grana do modo correto. A gente está ganhando 19 mil. Ok. A gente está oferecendo o produto que os clientes querem. Mas, configurando aqui, vai ganhar muito mais. 34. 45. Exibição de esqueleto. 50 ali já, né? 50, 52, 51. Teve um aqui que foi para 52. Chafariz, ó. Beleza. Esse aqui, vamos ver se a gente está vendendo o produto certo. 19 mil vai para 19 mil. Estamos oferecendo o produto certo. Que é o produto para todo mundo. 44. 44. É, 44 vai ser a maior lucro mesmo. A gente coloca mais um adicional, 50 ali. 51 esse aqui. Espaço para selfie. E TV, 51. Acho que TV foi até mais. Beleza. Mas ainda não agradou todo mundo, né? Ficou faltando ali um público de vegetação, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai vender. Estava lucrando 21 mil. Está vendendo a coisa certa. 37. 48. Aqui, exibição de esqueleto. 54, 55. 56. Aqui com o Chafariz. 55. Com a fonte. Teve um aqui que foi 56 também. Tanque de peixe. 56. Beleza. Esse aqui não ficou 100%, cara. Eu não gostei. Não tem um melhor aqui, não? Não? Não. Não. Poxa, esse aqui é o melhor mesmo? É que vai faltar o público ali. Se eu colocar mais um, talvez. Não, mais um já vai perder dinheiro. É, então vai ser o máximo que vai dar. A não ser que eu mude aqui o que a gente vai vender, né? Se eu alterar o que a gente for vender... Só que aí a gente vai perder dinheiro, né? É, eu acho que esse aí vai ser o melhor mesmo. Não vai ter opção, não. Vamos liberar aqui o tempo. Vamos ver. Seus visitantes se reclamando de falta de espaço. Estamos lotados. Avaliação já está voltando ali. 2.8. 3 estrelas. Já foi para 3 estrelas. 3.1. Pois é, galera. Vai melhorando. 3.2. E a gente vai indo, meus amigos. Deixa eu ver aqui como é que está. Avaliação 100% de todas as coisas. Os serviços estão 100% tirando ali a refeição. Está em 96. Atratividade está em 32%. Muito bom. Já estamos com 3 estrelas, meus amigos. 3 estrelas. 3.2. Vamos ver se vai 3.1. É, vai ficar 3.1, 3.2, porque flutua, né? Muito bem, galera. Este vídeo vai ficando por aqui, porque a gente já extrapolou aí o tempo. Se você gostou e está gostando, a gente vai chegar em 5 estrelas aqui no Reino Unido. Alerta de tempestade. Deixa eu pausar, porque eu não vou enfrentar a tempestade agora. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho e me segue aí nas redes sociais. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.